Obrigada, Sr. Presidente, os meus cumprimentos ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. As políticas públicas da área da cultura têm uma importante base estratégica na coesão, soberania e no desenvolvimento do nosso país. As pessoas autónomas têm competências próprias para desenvolver a política cultural nesses territórios, no entanto, existem vários constrangimentos legais que dificultam o desenvolvimento de projetos culturais regionais no território continental, que dificultam a internacionalização dos mesmos e o acesso aos apoios nacionais no domínio da cultura. Não existe uma verdadeira política de reciprocidade e de capitalidade entre os projetos culturais regionais e os desenvolvidos em território nacional, a regulamentação dos apoios diretos e indiretos às artes aplica sendo que exclusivamente atividades desenvolvidas em território nacional por entidades com residência fiscal em Portugal continental, excluindo as entidades com objeto de residência fiscal nas ruas autónomas. A questão que colocamos ao Sr. Ministro é qual a previsão para a alteração do condicionalismo legal da residência fiscal em Portugal continental, que impede, por exemplo, a realização de projetos de digressão de companhias, projetos em rede e submissão de candidaturas por entidades de criação com demissívio fiscal na Madeira, configurando uma discriminação impossibilitando os artistas da Madeira, companhias e criadores desta região, de apresentarem em território nacional projetos à sua autoria. Por outro lado, é também discriminatória a legislação de apoio à internacionalização, que prevê, nomeadamente, a exclusão de criadores com residência fiscal na Madeira. Sr. Ministro, qual é o seu entendimento na revisão do regime de apoio pelo Estado na área da cultura, designadamente no sentido da criação de instrumentos de articulação intersectorial e gestão integrada dos diferentes recursos e bens culturais que incluam a Madeira e, se tal, será contemplado no orçamento pelo Estado. Muito obrigada, Sra. Deputada.